Pela primeira vez disputando o mandato de senador, o vereador R. Silva começa a campanha na rua. O senhor tem acompanhado essas ações do Ministério Público, que é chegando registro de candidatório de adversários seus no Senado? Com tranquilidade, com respeito à legislação eleitoral, acredito que o Ministério Público Eleitoral está exercendo o seu papel de fiscalizador, de aplicador da legislação. Esperamos que este pleito seja bem fiscalizado, para que o eleitor possa ter o direito de escolher, de votar naquilo que é de melhor. O candidato a senador pelo PV também estreia em disputa majoritária. Antônio Florentino comenta ações do Ministério Público Eleitoral contrárias aos registros e candidaturas dos senadores Monsanta e Heráclito Fortes e do ex-governador Wellington Dias. O Partido Verde, ele estabelece, Arivaldo, dentro do seu estatuto, a garantia que dentro dos seus quadros só deverão ter candidatos de ficha limpa. E isso tem sido mantido dentro do Partido Verde. Quanto à questão da avaliação dos processos que acontecem no Estado do Piauí, acho que isso é uma questão que deve ser tratada pelo Ministério Público Federal. Desde que achamos também que deve ser dada a garantia de que, se esses processos tiverem procedência realmente, essas pessoas não possam ser candidatas, sejam realmente enquadradas na lei que estabelece o ficha limpa. Porém, em relação à nossa candidatura, nós não estamos preocupados com quem vai sair e quem não vai sair. Nós temos a consciência de que a nossa proposta é levar uma proposta desenvolvimentista, desenvolvimentista com garantia de sustentabilidade para o Estado do Piauí. Essa é a proposta do Partido Verde, essa é a proposta do senador Florentino, essa é a proposta da nossa governadora Tereza Brito e da nossa candidata a presidente, Marina Silva, que está chegando ao Piauí. O ex-governador Wellington Dias entra de vez na polêmica dos questionamentos jurídicos em torno de sua candidatura ao Senado. Denuncia armação, complô, já está acostumado e manda recado para os adversários. Veja o que aconteceu em 2002 e 2006. Todas foram julgadas e provadas que eram mentiras, calúnias, difamação, que nada daquilo era verdade. Eu tive a aplicação de uma multa porque sancionei uma lei que cria a escola de governo, apenas como um aviso de que aquilo não poderia funcionar no ano da eleição. E eu fiz um decreto na época, como governador, determinando que o programa da escola de governo só funcionaria como funcionou após a eleição. Graças a Deus, não tenho nenhuma condenação, nenhum processo de improbidade administrativa, de corrupção, enfim. Então é gente que tem de verdade a ficha suja e que está querendo enlamear qualquer um. Mas não vai valer. Se quiserem ganhar a eleição, tem que ser no voto.